Galera, estamos aqui na oficina do Neguinho Bike, um arrubazinho para pegar um desconto, senão o bicho pega. E vamos fazer aqui os unboxes especiais, não passa, mas são especiais. Nesse primeiro, quem está aqui é o Josué, o Josué está só ali olhando, está vendo? Olha o Josué lá. E o Robson assumiu aqui o lugar de Josué, sentou no colo de Josué. Então vamos abrir aqui, escolhe um aí, doutor, para fazer unbox, escolhe um aí. É seis, o maior. Ixi, aí gosta de coisa grande, viu? Bora lá. Abre aí. O que é que tem? Ó, a minha camisa chegou. Vou estrear amanhã. Olha aí. Camisa. Bora lá. Bretelli. 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 Bandana. Bandana ou é manguinha, sei lá como é isso? É, eu acho que é manguinha. E uma sacola. E uma sacola vazia. Então bora lá, galera. Bora aqui destrinchar. Segura aqui, meu assistente. Bora para ficar bonito. Aí, é. Olha lá. Primeiro, vamos nesse aqui, ó. Vamos ver o que é que tem aqui. Isso aqui é para vender, viu? É para vender, não é para me usar, não. Quem quiser comprar, é só chamar aí, que está tudo certo. É bandana. Bandana não. É bandana, chama? Balaclava. Banana, rapaz. Sei lá o que é isso. Balaclava. Ele bota aqui, assim, ó. Balaclava, balaclava. Bota aqui, ó. Ixi. Quem gosta disso é o cremosinho. Olha, rapaz. Até que ficou bonito. Tem gente que usa isso para outra coisa, mas não para outra coisa, não. Onde vai pegar lá mesmo. E tem da cor florescente. Oi? Para quem suar muito, vai suar mais ainda. Vai suar o carro? Eu acho que vai. É verdade. Não, eu acho que vai suar, né? É. A bandana mesmo, né? Só que se aqui você quiser, você vai suar a bandana, viu, Josué? Aqui, assim, a gente está fazendo um vídeo, como é especial, e já dando as dicas, né? Josué está ali já dando as dicas, já. Aqui, Josué, digamos assim, né? Fala. É. Aí quando entrar no bônico, baixa. Isso é coisa do Felipe. Daqui a pouco, no outro vídeo, aí você vai ver quem é o Felipe. Não, aí pode baixar também aqui, ó. Usar com a cara aberta aqui. Só a cara de fora aqui, ó. E a outra é... Limonzada aí, ó. Tá vendo, irmão? Limonzada. Aí, ó. É verde alguma coisa. Fluorescente. Fluorescente. Amarelo o quê? Amarelo o quê? Luminacente. Tá vendo aí? A voz de experiência, o professor Josué está aqui do lado, aqui. É professor mesmo, viu? Não é eu sacaneando, não. Filipe, tu não tá fazendo nada, vai... Vai embalando. Vai embalando. Depois a gente vai... Agora é um bretelho, tamanho G. Esse aqui vai ser do papai. Esse aqui não é pra vender, não. Ó. Ó. Bora... Bora aos detalhes. Ó, amiguinho. Já vende que já bate nas coisas, tá ligado? Se não... Ó, esse aqui, ó. Da Hackman. Esse nome Hackman aqui, ele, de noite, fica... Refletivo. Refletivo. Obrigado. Ó, ó. Eu vou ter que dar umas horas com o Josué. Corte a laser. Corte a laser. Corte a laser. Tá ligado que é bom, né? Tô feio demais. Ó. Corte a laser. Bora ver aqui agora. O forro. O mais importante, né? O forro. Esse aqui é do papai. O forro é bom. É de espuma. Não tem negócio que é de gel, velho, não. Não compro de gel, não. Tem uns aí que vendem. Eu já vendi também. Também vende. Quem quiser comprar, mas... Não é bom, não. Não é bom, não. Não é bom, não. Ok, ó. Espuma, espuma. Ó. 100%. Tá certo? Eu vendo. Quem quiser comprar, eu vendo. Mas... Eu não consegui, não. Eu tô aqui pra ganhar dinheiro também. Mas eu... Mas eu... Mas eu venho avisando, né? Que não presta. Bret L. Show de bola. Seu ladrão honesto. Beleza? Ele tem... O tecidozinho normal. Eu não sei como é que vai se vestir, mas amanhã a gente veste ele. Inaugula ele amanhã. Né? Colocando assim. Por baixo assim. É, mano. Isso daí... Tem com corona grade já. Tem com corona grade já. Ele já é G já. Quer falar? Não. Se você comprar já é seu. É? É, meu amigo. Eu tenho que pagar neguinho aqui, ó. Ele é... É grande, viu? Isso aí. Não. E esse aqui é o mesmo do outro, só que M. Olha aí. Vamos chegar no P. Vamos chegar no P. Não, não. Fala o preço. Fala o preço. Fala o preço. Eu tenho que ver quanto é que foi, né? Porque eu não lembro não. Entra, moço. Tá doido? Vá lá. Vá lá no meio logo. Vestir logo. E essa camisa aqui é espécie. Rafa, pai. Olha. E de baixo dentro? Daí não. Amanhã eu uso ela. Puxa, puxa, puxa. Mas, rapaz, ela é bem grande, bicho, ó. Mas também é o buchinho aí, ó. Meu amigo bem grande. Mas eu acho que te dá. É porque ela não é... Aqui esse tamanhozinho dos outros, tá ligado? Assim, ó. É, ó. Camisa, camisa, camisa da Hackney também. Essa marca é boa. Eu gosto dela. Tamanho L. Listradinha. Adivinha porque é listradinha que eu comprei assim? Por causa do Mengão, viu? Não é outra coisa, não. No Internacional. Por causa do Flamengo. Octa campeão brasileiro, cara. O esporte. O primeiro octa campeão brasileiro. O primeiro, realmente, campeão, octa campeão brasileiro sem fax. Sem fax. Pauverense, desculpa aí, viu? Mas é sem fax. A gente fala de futebol, aqui de política não. Porque não dá certo. O que mais? O que mais? Acabou. Falou. Então é isso aí, galera. Esse é o primeiro vídeo. Agora vamos chamar o próximo participante do próximo vídeo. Quem vai ser? Felipe Josué. Josué. Senta aqui, Josué. Até o próximo. Valeu. Forte abraço.